No dia 12 de junho começa a 20ª edição da Copa do Mundo de Futebol. Como em 1950, o evento vai ser disputado aqui no Brasil. E desde 2007, quando o país foi escolhido para sediar o evento da FIFA, o Senado Federal vem acompanhando todas as ações do governo federal para que o evento possa transcorrer da melhor maneira possível. Os senadores realizaram em três comissões mais de 20 audiências públicas com especialistas, técnicos do Tribunal de Contas da União e o ministro dos esportes, Aldo Rebello. O Brasil é capaz de fazer uma bela Copa? Teremos belos espetáculos? Essa, naturalmente, é uma das expectativas. Todas essas informações podem ser encontradas na 20ª edição da revista Em Discussão, que traz 56 páginas ilustradas com infográficos e fotografia. Uma das principais exigências da FIFA, quando o Brasil apresentou sua candidatura e teve sua candidatura aprovada em 2007, foi a existência de estádios modernos que pudessem abrigar os jogos da Copa e atender todos esses requisitos que a FIFA tem. O Brasil, então, precisou ou construir ou reformar 12 novos estádios nas 12 cidades-sedes escolhidas. Um deles é esse daqui, é o Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, que custou até o último ponto em que foi levantado 1,4 bilhão de reais e que tem 72.777 assentos. É o estádio mais caro da Copa e é o estádio também que tem o custo unitário do assento também mais caro. Se inicialmente o Brasil dizia que ia gastar 2,8 bilhões de reais com os estádios, agora essa conta já chega a 8 bilhões de reais, ou seja, quase um terço dos 26 bilhões de reais que o país está gastando com a Copa do Mundo. Os estádios acabaram tendo um percentual nos gastos muito superior às obras, por exemplo, de mobilidade urbana e até mesmo nos aeroportos do que tinham anteriormente no início da programação da Copa no Brasil. São 30 bilhões de reais que o governo aplica em obras da Copa. Isso é um escândalo. O governo federal não deu um único centavo para a construção das arenas em cada um dos estados. A aprovação da Lei Geral da Copa também foi alvo de bastante controvérsia no Congresso Nacional. Um dos pontos de maior polêmica foi a venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios. O Brasil já tinha praticamente banido o consumo do álcool dentro dos estádios, mas como a FIFA tem um dos principais patrocinadores, uma indústria de cerveja, ela exigia que durante o evento pudesse ser consumida a bebida alcoólica. Depois de muita polêmica, o Senado acabou aprovando também essa regra, assim como outras exceções especificamente para a Copa do Mundo, como isenções de impostos, o regime diferenciado de contratações públicas e ainda continuam em discussão algumas regras para as manifestações nas ruas das cidades brasileiras. A revista Em Discussão traz com exclusividade uma pesquisa do Data Senado que mostra a disposição dos brasileiros com relação à Copa do Mundo. Metade dos entrevistados aprova a realização da Copa do Mundo no Brasil e uma outra metade desaprova. Já não gostaria mais que a Copa fosse no Brasil. Mais do que isso, a grande maioria dos entrevistados vem rejeitando os gastos públicos realizados principalmente nos estádios da Copa. Essa disposição ficou muito clara no ano passado, em junho de 2013, quando boa parte das manifestações realizadas nas ruas das principais cidades brasileiras mostrou grande descontentamento com os gastos realizados para a Copa do Mundo. Nas obras que integram a matriz de responsabilidades da Copa do Mundo, as obras dos aeroportos foram aquelas que receberam o maior aporte de recursos privados. Isso porque alguns aeroportos, como o aeroporto de Brasília, foram concedidos à iniciativa privada praticamente um ano atrás. Com essas medidas, os concessionários investiram bastante dinheiro e estão finalizando uma boa parte das obras previstas nos contratos de concessão para ficarem prontas para a Copa do Mundo. Tudo isso e muito mais pode ser conferido na revista Em Discussão, que também está disponível no site www.senado.leg.br. Em Discussão